Hoje é dia de React de Animal Vault Battle Simulator com desafios super rápidos e maneirões. Começando com o desafio do Super Triturador e do Canhão, que joga a unidade pro Triturador. E mano, vira pedacinhos né mano, olha isso. Super Dino Dino gigantesco, grudou o rabo, puxou tudo e foi triturado. Mano, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Porque hoje vai ser rápido cara, são Reacts super rapidois. Ó, gigante da colina, foi triturado e foi direto pro mar. Provavelmente vai virar comida de Megalodon. Lá veio o Batman, aí esse sim virou pedacinhos mano. Quando a unidade é modificada, ela explode e vira pedacinhos. Quando a unidade é do jogo, ó, ela passa, não vira pedacinhos, mas é eliminada. Dino Dino Madeirão levou uma balaça na cabeça e foi triturar. Olha, quase voltou, imagina se começa a voltar. Ó o Esqueletão, o Esqueletão explode. O Esqueletão vira pedacinho também mano. Gorilão foi lá, levou um super tiro e travou. Olha, quase que travou a máquina aí. Indominus Rex. Ou é o... É Indominus Rex, né? Ou é o Gigantossauro? Sei lá mano, triturado, comente o nome deste Dino Dino Brancão. Ah, Zubabão levou um tiro e se explodiu todo. Próximo... Cão Infernal... Travou! Caraca! Carnificina, hein? A explosão vai ser massa demais. Uma das melhores explosões é do Carnificina. E galera, com o Bunzuboni nós vamos para o próximo desafio. Desafio dos Espinhos Mortais. Mais um desafio super rápido que a unidade vai passar por essa ponte lotada de espinhos automáticos. Um super giratório, ó, que é espinho também. E precisa chegar no final e eliminar o Tigre. E depois eliminar o Totem, eu acho. Mas tem uma armadilha que ele pode cair no Teresinossauros. Modificado, hein? Ó, esse é o Totem, o Totem Noel, que precisa ser destruído para finalizar o desafio. Começando com o Gorgon. Bora ver se ele vai ter sorte ou não, se ele vai cair ou não. Gorgon levou na barriga. Já vimos que tem que ser super rápido. Direto para virar comida de Megalodon ou Moussassauro. Tigre e Dente de Sabre levou na cabeça e foi eliminado. Pássaro do Terror passou. Smilodon foi eliminado. Só ficou o Pássaro do Terror que levou na cabeça e foi eliminado. Batman, Robin e Saitama. Fazia tempo que eu não vi o Saitama, hein, galera? O Saitama, em teoria, é invencível. Ah lá, não foi eliminado. Ele é, em teoria, invencível, galera. E, rapaz, Batman se explodiu todo. Lá veio o Robin e o Saitama invencível. Passou, mas agora ele não pode cair na Arapuca. E, rapaz, pelo que eu percebi, todo mundo vai cair nessa Arapuca. E lá veio o Teresinossauro e eliminou o Saitama. Caraca, mano, o Teresinossauro ganhou do Saitama. Tigres, búfalos asiáticos, urso polar e hipo-hipo. Nossa, urso polar foi espetado. E agora é a chance, galera. Ele é levinho. Tigre contra Tigre Dente de Sabre. Perdeu, caraca. Foi todo mundo pro oceano. Agora é legal, mano. Venom, Bob e Bob e... Homem-Aranha. Nossa. Venom se lascou. O Bob e Bob tá passando. E o Homem-Aranha também passou. O Bob e Bob se explodiu. Caraca, que desafio legal, hein, galera? E agora ele vai cair. Ou não... Caiu. E, mano, o Teresinossauro tá forte, hein? O Teresinossauro tá muito forte. Será que ele vai ganhar? Ele podia ganhar o Teresinossauro, hein? Ia ser uma semi-vitória no caso, né? Teresinossauro tá mito demais, hein? Rapaz, quem que vai ganhar essa batalha? Que batalha difícil, mano? Vitória do Teresinossauro. Caraca, não tem como eliminar ele, não, mano. O Teresinossauro tá... Que isso? Olha que legal! Aquele anime maneirão lá do Homem de Serra. Foi lá. O Homem de Serra se explodiu todo. O bichinho de estimação do Homem de Serra também se explodiu. E esse daí, eu não sei o nome. Quem sabe, comenta aí embaixo pro Abut ficar sabendo, hein? É uma nova unidade maneirou, né? Ó, nossa, mano. Um tigre dente de sabre de soltar fogo? O que é isso? E pra finalizar esse desafio, só os Boxe Bulls com caras diferentes. Temos o Boxe Bull normal e temos o Boxe Bull Hug Young. Consegui! O Moco Boxe Bull, Hug Young, conseguiu. Vai destruir o Totem, destruiu tudo. Vitória, galera. Bora pro próximo desafio. Próximo super desafio rápido. Galera, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Porque olha isso. Galera, comente aqui embaixo nos comentários desafios rápidos. Desafios rápidos é a nossa palavra secreta. Mano, é uma super garra. Olha que legal. É uma garra que joga numa parede de espinhos. E se passar pela parede do espinho, vai cair... Nossa, na jaula de dragão de Komodo. Então é pra ninguém sair vivo mesmo, hein, galera? Caramba. O Minotauro passou e se espetou todo. Esse é um desafio, mano, que é feito pra ninguém sair vivo. Pra todo mundo ser eliminado. Carneficina. Ó, o Carneficina tancou bem até... Ah, mas tropeçou e caiu. Ô, Carneficina. Se explodiu todo na cabeça dos amigão. Alô. Mano, ninguém vai vencer. E se eu ficar até alguém vencer esse desafio, galera? Nossa, muito bom. Nossa, e vai virar comida de Megalodons, olha. Que isso, mano. Comida de Megalodon. Ó. Tá mastigando mesmo. Lá vai o T-Rex. Mano, nem o T-Rex vai vencer. Fica vendo, galera. O Dragão de Komodo morde e joga veneno, ó. Eles apodrecem, cara. Fica envenenado. Que louco, né? Olha, Mamutão. Amigão. Levou um no cabeção. Levou outro no cabeção. E se espetou todo. Caraca. Gorila do Arpão. Esse tem chance, hein? E... Ah, não, cara. Mano, será que ninguém... Nossa, esse é óbito total, galera. Olha isso. Nossa, ficou pendurado. Esse foi demais, caramba. E caiu pra virar comida de Megalodon. Mano, esse joguinho é demais. Não se esqueça de deixar o like. E comentar, galera. Se existe algum jogo parecido com esse que eu possa trazer aqui no canal. Algum Battle Simulator. Algum jogo que vocês gostem também, sem ser parecido com esse. Comentem aí que o Abut vai trazer, beleza? E deixa muito like no vídeo. Gigante da colina se espetou todo. O Pink tá indo com tudo. Mano, ninguém vai vencer esse desafio. Também nem tem como vencer, né? Não tem um totem, não tem um alvo final. Não tem como vencer. Não tem como. Se não tem como vencer, nós já vamos para o próximo react com o Espinossauro. Foi lá! Esse é o desafio da subida mortal dos super-heróis. Olha isso. O primeiro é o Hulk a subir a subida da morte. Beleza, tem a subida. Daí tem uma piscina de lavas. Beleza, não tirou nada de vida. Daí tem um espetão. Tem um espetão que provavelmente vai eliminar o Hulk. Mano, esses espetões não falham. São uma das melhores armadilhas já inventadas. E agora o Venom foi lá, Venom. Bem doidão, bem loucão. Acelerou. Olha, ele tem chance de passar porque ele é bem fininho. Passou. Na maior sorte do mundo. Vai encarar o Opila Bird. A gente já vai ver se o Opila Bird é forte ou não. É forte pra caramba, galera. Pegou a unidade pelo bico, hein? Homem de Ferro vai acelerar. A primeira armadilha é bem fácil. Essa subida. A piscina de lava não faz nem cosquinhas. E a pior de todas é esse daí que ele passou. Manos, Homem de Ferro versus Opila Bird. Vamos ver quem vai vencer. Homem de Ferro é bíblico, hein, mano? Nossa, mas joga. Se jogar o Opila Bird no mar, é vitória. Nossa, ele é bom pra caramba. Mas o Opila Bird é muito bom também, né, velhos? Vitória do Opila. Caraca. Bichinho doidão, hein? Hulk Guerreiro. Bora lá, Hulk Guerreiro. Vamos acelerar. Olha, vendo que eles sobem no oceano, né? Eles precisam trancar a respiração. Daí sai do mar, já cai numa piscina de lava, mas o Hulk quase que pulou a lei inteira. Daí ali é sorte. Eu falo que o Hulk não vai... Ih, ele não vai conseguir! O Hulk foi o primeiro a não conseguir subir essa subida da morte. Que louco, hein? Que louco, galera. Ó, agora ele vai conseguir, mas ele se lascou já, né? Perdeu muita vida. Adeus, Hulk Guerreiro. Agora, Super-Homem Desengonçado. Ele é forte, galera. O Super-Homem é um dos heróis mais fortes que existem, né? E ele é fininho, e ele é rapidão, e ele é forte. Ele vai ganhar, quer ver? Ah, levou. Caraca. Ele levou. Não vai ganhar mais. Ou será que vai? Já era, mano. Ganhou! Caraca! Ele deu um super raio. Ganhou! Mano! Aí ele não faz nada, caraca. Vitória! Caraca, mito demais. O Super-Homem venceu, mano. Aquaman, galera. Se você gostou deste vídeo maneirão, não esqueça de deixar o like. e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Será que o Aquaman vai receber dano? Não recebeu nada de dano da lava. Deixa o like aí, galera. Se inscreve aí. Ajuda o Abut. Aquaman! Aquaman se ganhar, é mito? Que louco, mano! Ele invocou um tubarão megalodon. Que louco! Olha essa batalha, galera. Aquaman acabou com o Pilabird. E bora finalizar com o Thanos. Bora ver, galera. O Thanos tem que ser muito mito, né, galera? Ele tem que ganhar. Ele precisa ganhar. Se o Aquaman ganhou, ele precisa ganhar. Bora ver. Ó, perdeu metade da vida. Acelerou. Ele contra o Pilabird. Deu um socão, um chutão, uma cotovelada, uma ajoelhada. E, mano, vitória do Thanos. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau!